Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, trazendo hoje aqui o tutorial da música A Um Lugar, da Heluisa Rosa. Música em sol maior, poucos acordes, quatro acordes, então vai ser tranquilo para você tocar, tá bom? Bom, peguei a versão ao vivo, né? Introdução ao solo de guitarra, você percebeu que eu estou meio sem voz, né? Essa gripe doida aí, eu fui um dos sorteados. Mas vamos lá. Introdução, são dois acordes, tá? Dó maior. Aí você vai tocar aqui duas vezes de quatro tempos, né? E depois Sol maior, tá? O básico da música é esse aqui, ó. Não tem muito pra onde correr, mas dá pra fazer umas coisas a mais. Se você ficar comigo no vídeo até o final, a gente vai ver, tá bom? E lembra que a cifra está na descrição. Bom, você fez a introdução, né? Dó, dois, três, quatro. De novo, Dó. Vai pro Sol. Tá? Quatro tempos, depois quatro de novo. Aquela introdução da guitarra não vai ficar legal pro teclado, tá? Eu até vi o tutorial, tudo, ensinando, mas não ornou. A gente pode pegar a melodia, tá? E colocar no piano a um lugar, entendeu? Então, vai dar mais uma intenção de que você tá apresentando a música que vai entrar, tá, ó. Olha que diferente. Aí a gente faz de novo, ó. Tá vendo? Tô criando na hora. Olha que diferente. De novo, ó. Você tá vendo como é que ficou uma introdução mais pra teclado? Eu vou passar essa ideia que eu acabei de criar aqui. E a gente entra pra parte cantada, tá? Então, ó. Sol. Fá sustenido. Ré. E quando entrar o Mi, você já dedilha o acorde. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Aí você vai fazer de novo, ó. Sol. Fá sustenido. Ré. E o outro Ré agora entra o Sol. Ré. Tá vendo? Entra o Sol maior. Quatro. Um. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Beleza? Fazer devagarzinho agora, ó. Aí vem, ó. Fácil, fácil. Beleza? Fez duas vezes. Entra cantando, né? Há um lugar. Dó. Quatro tempos, né? Quatro, não. Duas de... Dois tempos de quatro, né? Então, ó. Há um lugar. Um. Dois. Três. Quatro. Igual a introdução. Dois. Três. Tará. Sol. Sol. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Aí agora, tá? Vai ter três acordes. Vai ser. Dó. Ré e Mi menor. Vai fazer. Um lugar. Paparará. Paparará. Beleza? Vamos pegar essa parte? É. Há um lugar onde há... Há um lugar onde há... Há um lugar onde há... Verdade reina. Tá? Então, Dó. Ré e Mi menor. Volta pro Dó. Esse lugar é no Senhor. Beleza? Tá? Fazer de novo. Há um lugar onde há... Verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Beleza? Segura. Dó de novo. Vai pro Sol. Vai ter de novo aqueles acordes. Ó. Bem fácil essa música, tá? Esse lugar é no Senhor. Dó. Sol. Esse lugar é no Senhor. Tá bom? Aí, segura. Esse lugar... Vai pro Dó. Bem fácil, tá vendo? Esse lugar é no Senhor. Vai pro Sol, tá? O restante da música, gente, é só repetição, tá? Há um lugar onde há... Cada inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé fortaleza. Há um lugar onde a paz governa. Há um lugar onde a paz governa. Esse lugar é do Senhor, tá? Então, assim, vai ter essa repetição, vai fazer um lugar de novo, tá? Conforme tá na cifra. Depois tem a outra parte lá. É tudo que eu preciso. Jesus, né? Que vai ficar em Dó. Tá? Tá? Aí depois Sol. Também fácil, fácil, tá? Essa música é bem simples de tocar. Agora, eu quero dar uma olhada no que a gente pode fazer pra melhorar. Ok? Então, ó. Dentro ainda de acordes fechados, tá? Porque eu não quero dificultar muito. Há um lugar. Viu que eu repeti, ó? Agora o Sol. De novo. Você viu que desafinado meu de novo? Vai, de novo, ó. E agora, ó. Beleza? Agora ficou fácil, ó. Há um lugar. Aí agora, aquela parte que vai ter os três acordes, não tem jeito, né? Ah, naquele. Esse lugar é do Senhor. Dá pra cair de novo, ó. Esse é R. Cadê? É um lugar. Onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Tá vendo? Aí, vai repetir. E aquela parte, esse lugar é do Senhor. Eu passei pra uma aluna hoje uma ideia assim, ó. A gente joga a terça do acorde pra ponta, tá? Então, é Dó e Sol, né? Você vai fazer um Dó aqui, tá? E o Sol você vai fazer aqui, beleza? Porque vai subir, né? Então, você consegue fazer uma parada aqui. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aí, pode ser um, dois, três, quatro. Eu vou passar pra você devagar, ó. É um, tá vendo? Aqui, ó. Com o Mi na ponta, tá? Um, dois, três, quatro. Aí, agora, com o Ré na ponta aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, só ficar repetindo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai pro Sol a mesma coisa, ó. Com o Si na ponta. Quatro, ó. Um, dois, três, quatro. E depois, com o Lá na ponta. Um, dois, três, quatro. Três, quatro Esse lugar é do Senhor 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 Tá vendo? Então assim, isso aqui é só uma ideia básica aí, tá? É pra você que tá assistindo esse vídeo E quer tocar de uma forma diferente Beleza? Poderia falar muito mais aqui, mas eu tô sem voz Tentando me recuperar, né? Lembra então que a cifra tá na descrição E se você quiser se tornar meu aluno Ser meu aluno VIP Ter suporte comigo, os alunos que Tem suporte comigo sabem, né? Tem muita aluna aí que me chama A pessoa precisa tocar uma música que me dá uma ideia Eu gravo vídeo, só o lado VIP 6, né? VIP 4 do módulo 1 e 2 É tanto VIP, mais de 10 grupos, né? Tão sempre falando comigo E aí manda o vídeo pro pessoal Ó, toca assim, toca assado Então vai muito além das aulas o curso, tá? Eu tenho as aulas gravadas dentro do curso Mas dentro dos grupos VIP Eu continuo também lá Conversando com aluno Às vezes gravo o vídeo pra dentro do grupo Ok? Gravo o vídeo trazendo uma explicação Pra uma pergunta de alguém dentro do grupo Então o curso de teclado online Ele vai muito além de aulas gravadas, tá bom? Se você quiser fazer parte O link tá aí na descrição, tá bom? Deus abençoe você E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!